Vai! Rebola! Reboleche é bom, bom! Reboleche é bom, bom, bom! Reboleche é bom, bom! Bota a mão na... Canta! O Reboleche é bom, Reboleche é bom, Reboleche é bom! Agora diga, o que você está fazendo ali? Aqui rapaz, vai pra cá! Agora diga, você é foda! Você é foda!